Olá, estudantes! Estamos aqui então com as atividades da semana 1, week 1, do patch 4, do sétimo ano do ensino fundamental. Então, estamos com essas explicações dessa semana, nosso último patch antes de terminar o ano, quarto trimestre. Então, logo depois da vinheta, vamos a essas explicações, ok? Vamos lá então a essas explicações, né? Então, vocês vão colocar aqui o e-mail institucional de vocês, né? Aquele arroba aluno, né? Ok? O nome completo de vocês, full name, ok? Temos aqui esse tema, leitura e interpretação de textos, climate change, né? As mudanças climáticas. Aí está falando, né? Esse tempo está doido, né? Dentro dos assuntos mais falados ultimamente estão o aquecimento global e as mudanças climáticas. Você já ouviu falar sobre global warming, aquecimento global? Esse é o tema inglês usado para falar sobre aquecimento global. Estudos comprovam que as atividades humanas contribuem para esse aquecimento e para um fenômeno climático também muito presente no nosso dia a dia, climate change, conhecido popularmente como mudanças climáticas. O painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, IPCC, publicou em agosto de 2021 um alerta sobre aquecimento global e suas consequências desastrosas caso nada seja feito no tempo presente. Então, muito preocupante, né? Para saber mais, vocês podem olhar esses materiais aqui, né? Porque o que seria do mundo se o plástico não fosse inventado, né? O plástico, ele é muito danoso ao meio ambiente, né? Então, a gente, o menos plástico que a gente puder usar, principalmente essas sacolinhas de plástico de supermercado, né? Tem uma série que chama What If e Se, né? Que está no YouTube, né? E aí vocês podem ver aqui, ok? Activities. Leia os textos e infográficos abaixo para compreender e entender melhor sobre aquecimento global, mudanças do clima e gases intensificadores do efeito estufa. Então, começamos com o texto, né? Clima change and global warming. Clima change includes both global warming driven by human-induced emissions of greenhouse gases and the resulting large-scale in weather patterns. Though there have been previous periods of climatic change. Since the mid-twentieth century, humans have had an unprecedented impact on Earth's climate system and caused change on a global scale. Então, como é que ficaria a tradução disso aí? Mudanças climáticas e aquecimento global. As mudanças climáticas incluem aquecimento global impulsionado pelas emissões de gases do efeito estufa induzidas pelo homem e os padrões climáticos em larga escala resultantes. Embora tenha havido períodos anteriormente de mudança climática, desde meados do século XX os humanos tiveram um impacto sem precedentes no sistema climático da Terra e causaram mudanças em escala global. Ok? Aí aqui embaixo nós vamos ver aqui, né? Um infográfico, né? The impacts of climate change on the urban environment. Então, os impactos das mudanças climáticas no ambiente urbano. Tá certo? Aí temos aqui várias coisas, né? Que seria ondas de calor, né? Que seria incêndios, né? Altas temperaturas, tempestades severas, drought aqui que é inundação, esse tipo de coisa. Aqui fala de cada um deles, né? O dano aos prédios e infraestruturas, né? Quais desses símbolos aqui que podem causar isso? O aumento da ocorrência de qualidade do ar ruim, pobre, né? Para fogos e tempestades de areia. O aumento dos números dos dias trabalhados perdidos, né? Devido a extremas temperaturas. O aumento do calor relacionado às doenças e admissões no hospital, né? Aqui seria enchente, né? Em ambientes urbanos, né? Impactos da qualidade da água e o aumento dos custos dos tratamentos de água, né? Perda de árvores no ambiente urbano. E seria oportunidade de recriação, recreational, restricted. São restritas, né? Devido aos dias quentes, né? Number one. Observe novamente o infográfico e assinale a consequência que não aparece como impacto ao meio ambiente urbano. Então, qual desses aí, gente, não tem nada a ver com o impacto lá do meio ambiente, tá? Então, vocês vão olhar aqui, tá? Então, um desses aqui não tem nada a ver com esses aqui, tá? Então, lá tá falando o quê? Tá falando sobre tempestades severas e alagamentos? Tá falando de ondas de calor? Tá falando de secas e incêndios? Ou tá falando de crescimento da biodiversidade? Então, vocês vão aqui... Tem uma aqui delas que não tem nada a ver com o que tá falando lá em cima. Aí vocês vão marcar, tá bom? Number two. As mudanças climáticas atingem principalmente os níveis de qualidade da água disponível, principalmente para os mais vulneráveis. Leia abaixo algumas consequências dessas tristes mudanças para a população mundial e para o planeta. Anote abaixo as palavras-chave de cada parágrafo. Então, tá falando aí, né? Nesse uma hoje, uma mudança no clima é sentida principalmente por meio de uma mudança na água. Milhões de crianças estão em risco. Number one, né? Eventos climáticos extremos e mudanças nos padrões do ciclo da água estão dificultando o acesso à água potável, especialmente para as crianças mais vulneráveis. Number two. Around 74% of natural disasters between 2001 and 2018 were water-related, including droughts and floods. The frequency and intensity of such events are only expected to increase with climate change. Então, tá falando ali que cerca de 74% dos desastres naturais em 2000 e 2018 foram relacionados com a água, incluindo secas e inundações. A frequência e a intensidade de tais eventos só devem aumentar com as mudanças climáticas. Number three. Around 450 milhões de crianças vivem em áreas de vulnerabilidade alta ou extremamente alta. Isso significa que eles não têm água suficiente para atender às suas necessidades diárias. Four. When disasters hit, they can destroy or contaminate entire water supplies, increasing the risk of diseases like cholera and typhoid, to which children are particularly vulnerable. Number four. Number four. Quando ocorrem desastres, eles podem destruir ou contaminar todo o abastecimento de água, aumentando o risco de doenças como cholera e febre typhoid, as quais as crianças são particularmente vulneráveis. Number five. Number five. Rising temperatures can lead to deadly pathogens in freshwater sources, making the water dangerous for people to drink. Number five. Contaminated water poses a huge threat to children's lives. Water and sanitation related disease are one of the leading causes of death in children under five years old. A água contaminada representa uma grande ameaça à vida das crianças. As doenças relacionadas com a água e o saneamento são uma das principais causas de morte em crianças com menos de cinco anos. Aqui, gente, se não me engano, acho que eu falei uma coisa errada com vocês. Aqui seria... Cadê? Onde foi que eu falei? Drought. Aqui seria seca, tá? Acho que eu falei inundação, né? Não é seca, tá? Vamos lá no exercício aqui, ó. Anote aqui as palavras-chave de cada parágrafo. Take note of the keywords on each item. Então, vocês vão pegar daqui, gente, do texto aqui, quais são as palavras-chave, né? As palavras importantes, né? Por exemplo, aqui, ó. Climate, né? Change in water, né? Children at risk, né? Extreme weather, event. Water cycle patterns, né? Safe drinking water. Natural disasters, né? Water related, né? Droughts and floods. Tá vendo? Todas essas palavrinhas que eu falei, elas são palavras-chave. Vocês peguem e anotem essas palavrinhas aqui, tá bom? Escreva aqui os cognatos, palavras muito semelhantes em português, em inglês e português. Então, vamos ver aqui, né? Extreme, por exemplo, é igual o quê? Extremo, né? Climate, clima, né? Deixa eu ver o que é mais aqui. Millions, milhões. Risk, risco. Né? São palavras que são parecidas com o português. A cycle é ciclo. Né? Difficult, né? É dificuldade. Accesse, acesso. Vulnerable, vulnerável, né? Natural, né? Cent, cento, percento, né? Porcento, né? O que mais? Frequency, frequência, intensity, densidade. Events, eventos. Expected, esperado. E assim por diante, tá? Gente, vocês peguem e colocam aqui as palavras que são parecidas com o português. Número 3, ponto 1. Associa a ideia principal de cada parágrafo acima às frases abaixo, enumerando-as, tá? Então, aqui, ó. Cerca de 450 milhões de crianças vivem em áreas de extrema vulnerabilidade sem acesso à água. Isso aqui tá no parágrafo qual? No parágrafo 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Aí vocês peguem e marquem aqui. Essa parte aqui. A água contaminada representa enorme risco de vida para as crianças. Esse é uma das principais causas de morte em crianças abaixo de 5 anos. Corresponde a qual deles, ó? Número 1, 2, 3, 4, entendeu? Eventos climáticos extremos e mudanças no ciclo da água estão dificultando o acesso à água potável. Qual parágrafo? E assim por diante. Tá? Passa a marcar em qual parágrafo que está essa frase aí, tá? Número 4. Estudos apontam que devemos estar preparados para lidar com catástrofes naturais decorrentes da elevação do nível dos oceanos e do aquecimento do planeta. Observe o cómico abaixo da cartunista Margaret Deheer e faça um vocabulário em inglês e português das palavras-chave que você aprendeu nessa semana de estudos. Você também pode fazer um Pictionary, dicionário ilustrado em um caderno, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar aqui as palavras-chave e fazer um vocabulário, tá? Com as palavras-chave. Então, aqui, por exemplo, Climate Action, né? Por exemplo, Ação Climática. Então, vocês pegam e colocam lá. Entendeu? Tudo bem? Human Behavior, né? Comportamento humano. CO2 na atmosfera, né? Aquecimento global, né? Thinning Ozone Layer. Está afinando, né? A camada de ozônio. Né? What to do? O que fazer? Né? Construir resiliência. Né? Improve water management to do with drought, né? Melhorar o gerenciamento da água para lidar com as secas, né? Educate, educar, make plans, fazer planos. Né? National policies and planning, né? As políticas e planejamentos nacionais, né? Aí está assim, all nations must work together. Né? Todas as nações devem trabalhar juntas. To help mitigate and adapt to climate change and its impacts for the benefit of people everywhere. Né? Para ajudar a mitigar e adaptar a mudança climática e os impactos dela para o benefício das pessoas em qualquer lugar. Então escreva aqui o seu vocabulário em inglês e português, desculpa, das palavras-chave que você aprendeu na semana de estudos. Você também pode fazer um pictionário, um caderno, né? Se você quiser. Aí vocês vão colocar aqui a resposta de vocês quais são as palavras-chave daqui. Tá bom? Escrevam aí o que vocês acharem que são. Ok, gente? Então terminamos aqui as explicações das atividades da semana 1 do sétimo ano do PET 4. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, vocês dessem um like e vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Ok? A gente se vê então nas explicações da semana 2. Bye! Bye!